Você já ouviu falar sobre os animais de estimação incomuns que as pessoas têm? Bem, prepare-se para ouvir uma história verdadeiramente única. Mozart, o renomado compositor clássico, tinha um animal de estimação muito especial, um stornim, chamado Starling. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante relação entre Mozart e seu amigo emplumado, e como essa conexão influenciou sua música e sua vida. Em meados do século XVIII, Mozart ficou cativado por um estorninho que ele encontrou em uma loja de animais de estimação. O pássaro tinha uma plumagem brilhante, uma personalidade vibrante que imediatamente conquistou o coração do compositor. Mozart o comprou e o nomeou como Starling. O compositor ficava horas conversando e brincando com seu amigo emplumado. Que, por sua vez, aprendeu a imitar várias melodias e trechos musicais. Muitos acreditavam que Starling teve um impacto significativo na música de Mozart. O pássaro era conhecido por imitar trechos de algumas das composições mais famosas do compositor, incluindo parte de suas óperas e sinfonias. Mozart estava tão encantado com seu estorninho de estimação que chegou a compor uma peça musical em sua homenagem. A obra intitulada, para o português, A Piada Musical, apresenta melodias e trinados que refletem os sonhos que Mozart ouviu de Starling. Essa peça divertida e inusitada demonstra o afeto e a admiração de Mozart por seu amiguinho emplumado. Embora Starling tenha sido apenas um pássaro, sua influência na vida e na música de Mozart perdurou por muitos anos. Sua presença trouxe alegria e inspiração ao compositor, mostrando que os laços entre humanos e animais podem ser verdadeiramente especiais e significativos. Da próxima vez que você ouvir uma melodia de Mozart, lembre-se do pequeno pássaro que inspirou algumas das maiores obras musicais da história. Então, virtuosos, o que vocês acharam da história entre Mozart e o Starling? Interessante, não é? Então escreve aqui nos comentários qual é o animal de estimação que você tem. Nós queremos saber. Para você não ficar por fora dos próximos vídeos, não deixe de me seguir. Beleza? Até o próximo vídeo.